Uma dupla assaltou pacientes em uma unidade básica de saúde no mutirão, zona norte da capital. Os suspeitos invadiram a sala de espera e roubaram celulares e bolsas de pelo menos 50 pessoas em apenas 15 minutos. O atendimento foi suspenso na UBS. A polícia chegou a fazer buscas na área, mas ninguém foi preso. E o Tribunal de Contas do Estado suspendeu ontem uma licitação de quase 20 milhões de reais da Secretaria Estadual de Saúde. O repórter Márcio Azevedo tem outras informações. Duas empresas participaram do processo licitatório aberto pela Secretaria Estadual de Saúde para contrato de serviço de logística. Acontece que a empresa que apresentou o menor lance e foi considerada vencedora foi desabilitada pela Comissão Geral de Licitação, que alegou que ela não teria condições de iniciar o serviço de maneira imediata. A partir daí, os advogados dessa empresa entraram com um pedido de suspensão da licitação aqui no Tribunal de Contas, alegando que no próprio edital havia um prazo de 40 dias para que ela iniciasse a prestação desse serviço. A partir dessas alegações, o conselheiro Arimotinho verificou a veracidade disso e determinou a suspensão imediata do certame, baseado, além disso, no valor da proposta. A empresa que ganhou, mas foi desabilitada, apresentou o valor de 16 milhões de reais. Já a outra, que perdeu a licitação, mas que acabou levando o processo, apresentou uma proposta de 19 milhões de reais. E essa diferença de 3 milhões de reais também chamou a atenção do conselheiro na hora de suspender a licitação. O conselheiro Arimotinho determinou o prazo de 15 dias para o presidente da Comissão Geral de Licitação e também o secretário estadual de Saúde apresentarem suas justificativas aqui ao órgão. Se o processo licitatório não for suspenso, como ele determinou nesta terça-feira, vai ser aplicada a multa. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. Um caminhão tombou, bateu no muro de uma casa no início da manhã de hoje, na pista da Raquete, bairro Gilberto Mestrinho, que fica na zona leste de Manaus. Três pessoas ficaram feridas e presas às ferragens. O corpo de bombeiros precisou ser chamado. O motorista teria tentado fazer uma curva para entrar na pista da Raquete e perder o controle da direção. As vítimas foram internadas. E um ônibus da linha 034 entrou em uma drogaria na colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, hoje é tarde. Por pouco, ninguém se feriu. A batida foi tão forte que derrubou parte da parede de concreto. Tem que dobrar aqui e subir. Então, não tem como ele estar em alta velocidade também. O ônibus é da linha 034 da empresa Cascavel e ele passava por volta de 1h30 da tarde, quando perdeu a direção e entrou nessa drogaria. O motorista Antôniel está há seis anos na empresa. Segundo ele, o problema foi a barra de direção. Fui fazer a manobra aqui e aí, na hora que eu dobrei, quebrou a barra de direção do carro. Foi apenas isso. Não tive como segurar, entendeu? Os dois atendentes que estavam na drogaria no momento do acidente estão bem. E os vizinhos que costumam ficar em frente à drogaria, hoje não estavam. Um perito foi ao local para avaliar a situação. Foi mudar da própria TV, pedi providência. Daqui a pouco, candidatos que tiveram santinhos jogados nas ruas vão ser mutados. E ainda no dia de luta contra a violência à mulher, a história de uma vítima que levou 13 anos para se ver livre das agressões. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Abertura